Chama o repertório novo da Fizero no momento pra mostrar na balança menino Em nome de sua música ponto com é mais ou menos assim Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Olha o swing aí, negão! Em nome de Londres, Cedeus, Black Cedeus, o moral! Rodrigo Downloads, meu parceiro, tamo junto! Olha a pisada aí, menino! Sua música ponto com é perdoa o novo, hein, pai, pai! Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Joga no swing Suamusica.com, papai Confunda não Meu parceiro já que é CD de Salvador, Bahia Homem é bom, homem é estourado Joga no swing da pisada do momento Julio, sonorização A pancada é segura Chama mais um no rapetão Novo da minha pisada do momento Daquele jeito Vem balançar mais nós E vai Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das luzes, eu nem toquei em bebida Eu mudei meu celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei com a plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Meu parceiro João Pedro Cedez Desarigrafo da pisada no momento Jucivão, paredinha curr do circuito Capitão Cedez, meu parceiro Que divulga, que divulga só, hein? Hoje é a sexta, mas é a sexta da minha vida Já passou nas doses e nem tô pegando bebida Eu mudei meu celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei com a plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Em nome de sua busca, ponto com a pegada Segura da minha pisada no momento X, A, X, A, Ventos L, N, A, Ventos Basta os bifes Eu tenho falho do amor A turma da ponta d'água, menino Tamo junto e misturando no porró, hein? Balança aí, papai, vai! Chama no repertório, não faz uma, menino Puxa aí, meu zanfoneiro, bala julim E vai, meu parceiro Rondino Caju L, E, Multimarcas, meu parceiro Lucas Tadói Monteiro e empresária, tamo junto Vai, olha a minha pisada aí, menino Eu tentei me entregar a outra vez Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual Ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar tua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na tua boca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na tua boca essa decepção Chama na pressão Meu parceiro Deverson do Jatobá Bota pra tocar no paredão aí, menino Equipe Camarote VIP Vem de que é da beleza, rapaz Olha aí, Lufoleados Tamo junto, hein? E vai! Olha o forró da minha pisada, menino Eu tentei me entregar a outra vez Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual Ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular No terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar tua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na tua boca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na tua boca essa decepção Chama, Juli! E mais, olha o forró Em nome de sua música, ponto com Meu parceiro, um ronde nela e cedês Tamo junto e misturado Vai! O nome dela é Jaqueline Cabelos Sai na abração Olha a pisada aí, menino Chegando devagarinho no forró Show! Olha a pisada do momento aí, menino Você liga 859-8618-1560 É o telefone do sucesso Bora, galera, massa da Fazenda Batista Cleopinho, paredinha, show! Vem e vem! Assim, ó! Caça, briga à toa e adora Passa, raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje rampa a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Bora, meu parceiro Caio, CD de Cruz Júlio, CD de Acaraú Júlio, CD de Capistano Bora, Silvano, divulgações O moral de Vera Cruz A lança, balança, minha pisada O moral de Caio Vem comigo assim, vem comigo assim, ó Caça, briga à toa e adora Passa, raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje João Pedro C.B. Nosso design gráfico Para meu parceiro Ju Civan Para o dia curto-circuito Para carros mal donado Nati Cuida que tem repertório novo Menino Olha a pisada Olha a pisada Chora Chora Oh, pessoal Pisada do momento Apaixonado e porrozeiro A galera da Casca BFM Meu parceiro Sérgio Da CB Pizza Corajarim da Carne Mauro do Palio Porrozeiro Tamo junto Vem se apaixonar Desejo a você O que há de melhor A minha companhia É não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer E a toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou A sua cara Metade Meu amor Por favor Vem viver Comigo O seu todo É o meu abrigo Começada do momento aí Rapaz Bora meu parceiro Lucas da L.E. Multimarcas Leonardo Divulgações Paredinha mal criada Depressão Bora meu parceiro O Zemílio Divulgações De Pacajus Vamos Jum Quero presentear Com flores e emanjar Pedi um paraíso Pra gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Vida boa Brise e paz Trocando olhares ao anoitecer Rio e ator É bom demais Olhar pro seu sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Bora meu parceiro Júlio Cenezes e Caponga Gráfica rápida É mil print É pressão Turma de Caponga Turma de Cascavel Olha a pisada Olha a pisada Julio sonoriza Sombraficional Lope acessórios também Tocura Chama na abração de borró Meu parceiro aqui Gravações de mil Trampandão Piauí Bora daqui Cedês Francisco Cedês Tamo junto Chique dos paredões de Vista Alegre Ceará Tamo junto menino Bota a pisada Pra tocar no meio do mundo Aí negão Cheguei no Itariou Pra uma festa de paredão Tocava um CD Pense Mas com lavação Foi quando o velho Veio e disse Pode parar Que agora tá na hora Dessa banda aí tocar Cheguei no Itariou Pra uma festa de paredão Tocava um CD Pense Mas com lavação Foi quando o velho Veio e disse Pode parar Que agora tá na hora Dessa banda aí tocar Aí eu fiz foco Só em cima De duas notas O povo balançando O vaqueiro Batendo as botas Foi quando o velho Veio no meio do salão Porró de cabra Macho Conta aí esse gatão Tira o CD Aí que agora Eu vou tocar porró Galera tá dançando E no salão Levanta a porta Tira o CD Aí que agora Eu vou tocar porró Galera tá dançando E no salão Vai Tira o CD Aí que agora Eu vou tocar porró Galera tá dançando E no salão Levanta a porta Tira o CD Aí que agora Eu vou tocar porró Galera tá dançando E no salão Levanta a porta Cheguei no interior pra uma festa de paredão Tocava um CD, pensa e não esculava ação Foi quando o velho veio e disse, pode parar Que agora tá na hora dessa banda aí tocar Cheguei no interior pra uma festa de paredão Tocava um CD, pensa e não esculava ação Foi quando o velho veio e disse, pode parar Que agora tá na hora dessa banda aí tocar Aí o bisforró só em cima de duas botas O povo balançando, aqueiro batendo as botas Foi quando o velho veio no meio do salão Borró de cabra macho, canta aí esse gatão Tira o CD aí que agora eu vou tocar borró Galera tá dançando e no salão levanta pó Tira o CD aí que agora eu vou tocar borró Galera tá dançando e no salão Vai menino, tira o CD aí que agora eu vou tocar borró Galera tá dançando e no salão levanta pó Tira o CD aí que agora eu vou tocar borró Galera tá dançando e no salão levanta pó A fixe é desmoral de Teresina Chama menino Diogo de Fugaçu e de Poranga Ceará Tamo junto no borró A pegada diferenciada da minha pisada menino Em nome de sua música ponto com Confunda não, chega mais Vai, vai Vai, vai Oh, na fada de borró É mais uma por você Por que a perda da minha pisada Em nome de sua música ponto com Meu parceiro é Fandro Nogueira Quadrafundo de Quintal E equipe galera da faca de Uberaba Tamo junto no borró Meu parceiro Santiago Cedes O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio E tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Chama menino, com a minha UMD Motos de São Benedito, Davi Barbosa meu parceiro, tamo junto menino, vai, olha o barró Eric Divulgações, o mural de carouro O véi voltou, tá diferente, com a pegada que todo mundo aprovou, a nova dança muito envolvente, o pinicado que todo mundo gostou O véi voltou, tá diferente, com a pegada que todo mundo aprovou, a nova dança muito envolvente, o pinicado que todo mundo gostou Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, tá todo mundo fazendo o pinicado do véi O pinicado, 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 o pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo o pinicado do véi O pinicado, 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 o pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Chama! Vai! Cala, lapada de farró diferenciada, meu parceiro, Wilton Santos, da WET Variedade, tamo junto Dandoca Maria D'Ares pra menina Eita pressão Meu parceiro Ivano, divulgações R7 da mídia original de Biafina Tamo junto no fogão Show papá Show meu menino, mais um no campeonato da minha pisada Puxa a jurinha daquele jeito Vai, em nome de sua busca ponto com A pegada mais diferenciada menino O chique moda feminina É a mini boutique Viva! Tá complicado Por mim sem Deus abraço acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o vaqueiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede Eu te amo, amor Joga no swing Duda Faria Dades Espaço remodelo Isabela Monteiro Lobo e acessórios Val Ribeiro Joga no swing, menino É diferente E vai, e vai Tá complicado Dormir sem Deus abraço acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o vaqueiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes Eu te amo, amor Chama no forró Alô, Carlinha do Pugue Branco Tamo junto, hein Aline Voltiques Tudo as variedades Daquele jeito no forró Vem Compressão de Belenciada Roberto Matos Olha o sucesso aí, menino Galera, massa do forrózinho do macurinho Melhor segunda-feira lá no Vá da Mangueira Galera do Vá do Cajueiro Bora, Grace, Quero e Monte Negro Tomando rústicos, vai e restou Cuida, menino Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Oh, pisada Apaixonada e porroseira Meu parceiro Vinícius Cábarra, Thiago Rocha Aí o som divulga a farra Eu uso luz, semijóias Uso toshique, moda feminina, linda e botique também Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Bora meu parceiro DG Produções Bora Daniel Garcia Tamo junto e misturado Johnny Clay C10 Bora Capitão C10 Tuma passa da Praia das Fontes É, me sou C10 É o nome dele Cuida Olha a pisada Chegando mais sucesso Olha a pisada Olha a pisada Turma passa do Forrozinho Pacuri, Bora Rose Bora Silene Danilo C10 Meu parceiro Jaca C10 André Divulgações Essa não é a primeira vez Que eu descubro suas mentiras Mas é a última vez Tô saindo da sua vida Só com passagem de dar Trata errado o ex É vivendo e aprendendo Amando e sofrendo Coração fazendo papel de bobo Eu não vou descontar o que você fez Deixa a vida dar o troco Eu posso chorar, mas não volto Bebo, mas não ligo Eu já bati o pé, tá decidido Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Brincar com quem quiser Só não comigo Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Eu já bati o pé, tá decidido Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Brincar com quem quiser Só não comigo É, me divulgações Humorial de carona Uma massa do Paz e Filho Sua velha, Delfini Tamo junto Jani, Cleis, CDs De lá no CD de Marco F.S. Produções Maílson, Divulga, Farra Xande e Sadez Vá! Ah, senhor! Essa não é a primeira vez Que eu descubro suas mentiras Mas é a última vez Tô saindo da sua vida Só com passagem de idade Pra terra do ex É vivendo e aprendendo Amando e sofrendo Coração fazendo papel de bobo Eu não vou descontar o que você fez Deixa a vida dar o troco Eu posso chorar, mas não volto Bebo, mas não ligo Eu já bati o pé, tá decidido Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Brincar com quem quiser Só não comigo Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Eu já bati o perna decidido Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Ficar com quem quiser Só não comigo Meu parceiro Pedro Vinicius Mídia Cruz Mixedez Juscelino Cedeja Mandarim Tamo junto, rapaz Cuida, menino Olha a pisada Olha a pisada Jaca Cedeza Pra cima Olha o repertório Não tá minha pisada Aí, menino Atualiza aí, bebê Clínica da Beleza Rosiane Freitas Eu uso look aliado Semi-joias A melhor qualidade Também uso toshiki Moda feminina Vem, vem dançar Assim, ó Mente Me vai dar uma volta E vem me ver Entre uma briga E outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Eu digo não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Dole, porra É pisada que chama É bebê Então cuida Eu uso Aline Botiqui Para Aline, para Aline Tiane Tudo na variedade Minha parceira Zé Olha a galera Massa de Uberaba Vamos juntos Espaço rango É ele que divulga ações Um moral de cargouro Um moral de cargouro Mente Me vai dar uma volta e vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Eu digo não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Escondo a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Escondo a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Vem dançar, vem dançar Olha o repertório atualizado da minha pisada aí menino Eu uso logo acessórios Bora minha parceira Isabela Monteiro Bora meu parceiro Roberto Motos HZ Veículos Meu parceiro Tiago Rocha Galera massa de campo sim Só vem, só vem, só vem Vem com a pisada Uh Eu uso logo acessórios Eu uso logo acessórios Doce